Olá, bom! Eu, pessoal! Olá! 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 Obrigado. 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 proíbe, cria disciplina para a organização de infração do mar. E nós estamos falando muito grande, inclusive, esta semana, o fórum esteve com o prefeito, e eu acredito que nós vamos conseguir avançar a partir de agora, porque foi criado um grupo de trabalho específico a isso. O nosso propósito da noite de hoje é vaquejada, esporte ou tortura pública de irmãs. Nós temos algumas leis no país, uma lei de 2011, que reconheceu a profissão de pião. Essa lei, ela considera atleta o pião do boiânico. E ela diz no seu povo, vou acalmar aqui somente o nome da lei, e ela diz no seu povo que se equipara a situação de pião do boiânico, e também aquele que participa de vaquejadas. Aqui no Estado da Paraíba, como bem disse o professor Romário Azevedo, nós tivemos esse acentimento também com a lei estadual e, ainda bem, que essa lei estadual aqui da Paraíba, ela não é uma lei que reglamenta a vaquejada na Paraíba. Ela apenas é uma lei de dois artigos. O artigo primeiro diz que fica reconhecida a vaquejada como uma modalidade esportiva no Estado da Paraíba. e só o artigo segundo diz que já saberia que ficou na data da sua publicação. Reconhece como modalidade esportiva. A lei que me reportava no Governo Oriente é a lei 10.811, de agosto de 2001, em que ela considera atleta funcional pião do boiânico. Essas duas leis, ainda não atacadas, judicialmente, eu não tenho conhecimento de nenhuma ação direta do Constitucional, a respeito delas, elas afrontam diretamente a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, que é a Carta Magna. A Constituição Federal, no seu artigo 225, ela estabelece textualmente que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, pedindo-nos por muito pouco e essencial a sabedoria e a qualidade de vida. Enquanto-se ao poder público e à colatividade, devido defender o o dever do Estado, é devido o poder público, e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. aí diz mais, proteger a forma uniforme, vedadas da forma da lei, as tratas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade. aí eu pergunto, aí eu pergunto, o piloto de coradeiro, o vaqueiro que pratica a vaquejada moderna, ele pratica crueldade contra os animais ou não? A Constituição Federal, ela fala de que, na forma da lei, o poder público ele tem que cumprir isso. E qual é a lei? Lei de 9.605, que estabelece os crimes ambientais, o artigo 32, é crime mal tratado demais. Então, nós temos uma iniciativa das pessoas que estão ganhando hoje muito dinheiro para o vaquejado. Essas pessoas, elas têm interesse do fortalecimento desta prática, esquecendo um pouco a história cultural e separam a sua visão na modalidade esportiva. Porque o conceito rasteiro de esporte é se divertir. Então, é uma diversão que pode ser uma competição. Agora, pergunta-se, é ético? É moral? É correto? É legal? Para o seu direito, para o seu divertimento, você chamar para esse divertimento quem sequer tem condições de ser consultado que quer participar desse divertimento. para o seu direito. Você tem uma prática entre humanos, por exemplo, que hoje é nota, o MLA? Porque aquilo é uma loucura. Desculpe quem é adepto do MLA, mas, é uma violência extrema. É uma coisa, posso dizer, irracional. mas, ali, há um nível de consentimento. Há um princípio voluntário. Mas, aí, para o seu divertimento, não! Para você ganhar dinheiro, você chama o animal, em muitas condições, mantém o animal sem alimentação, em locais inadequados, sob uma tensão terrível, só para, não digo tão somente se permitir, mas olhar aqui. Ah, mas é cultura, é da cultura do Bordeste. Isso é um argumento muito forte, que a gente encontra, por onde a gente passa. Aí, vou trazer, e eu peço que os senhores anotem quem tiver condições de anotar, porque quem está dizendo isso não sou eu, é a própria Associação Brasileira de Marquejado, que conta a história da Marquejado. Tem lá no site www.abvaq.com.br, Associação Brasileira de Marquejado.com.br. Como é que essa vaquejada aconteceu lá nas origens? Na época de antigamente, eu estou vendo da forma que eu trouxe o estado espiritual. Na época de antigamente, quando não havia cerca do sertão nordestino, os animais eram marcados e soltos na mata. Depois de alguns meses, os fazendeiros reuniam os peões, vaqueiros para juntar o gado, e depois marcar esse gado. Era uma aspega de gado, que originalmente acontecia no Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste. Montados de seus cavalos, vestidos com gilões de couro, estes bravos vaqueiros se emprenharam na mata serrada em busca dos bois, fazendo malabarismos para escapar dos arranhões dos espinhos e contra os galhos secos. Alguns animais se reproduziam no maque. Os filhotes eram selvagens por nunca terem mantido contato com os seres humanos. E eram esses animais os mais difíceis de serem capturados. Mesmo assim, os bravos vaqueiros perseguiam o lançamento e traziam os dois aos pés do fazendeiro. Nessa luta, alguns desses homens se destacavam por sua valentia e atividade. E foi daí que surgiu a ideia da realização de disputas. era uma atividade natural da prática do homem do campo. Do homem do campo. Aqui não se pensava em dinheiro, aqui não se pensava em tropeiros. Aqui era uma atividade, digamos, produtiva. O produtor, o fazendeiro, que tinha o animal que estava dentro da mata e que queria rebanhar esse gato. Aí, alguns vão ganhar dinheiro em cima disso. Vamos fazer disso aquilo que está lá no site, e eu gostaria que vocês tivessem curiosidade de pesquisar da Associação Brasileira de Maquejado, em que ele encerra aqui esse breve histórico dizendo o seguinte. Ano 90, até a atualidade, a maquejada é encarada como um grande negócio. O senhor não está dizendo não. Ele discuta muito. Não. Isso é contra a cultura do Nordeste? É o meu esporte. Respeito o meu esporte. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é a associação que representa essa atividade. E a mais forte, menos, que diz, a maquejada, desde o seu momento, é encarada como um grande negócio. Os organizadores começam a cobrar ingressos e o público atende à proposta. O vaqueiro é reconhecido como um atleta de pifca. Nasce um novo forró com o surgimento de bandas para o machucos correntes. Já? Resultado. Parques lotados a cada ano, surgem mais pessoas interessadas pela atividade. E aí, o professor Romulo diz que restam três minutos, e eu vou dar uma avançada aqui para encerrar, também trazendo a vale aquilo que hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal, enquanto representação do Ministério Público Federal, nós temos um agudo, de uma lei do Ceará, essa lei do Ceará é perversa, porque ela regulamenta a comunidade, é muito mais do que essa da parede, desde 2013, eles regulamentaram através de lei estadual. E o Rodrigo Junot, ele trouxe na sua petição a seguinte informação que é prestada também por um desses líderes dessas associações que promovam a pijada. Arenas lotadas, com nele de público superior a 80 mil pessoas por noite, premiações milionárias que movimentam cerca de 14 milhões por ano, competidores que podem ganhar até 150 mil vencendo a prova, tratados como celebridades. Não, não se trata de nenhum campeonato de futebol, esporte considerado a paixão nacional. Os virtuosos números se referem às vaquejadas, festas que há mais de 40 anos conquistam o Nordeste brasileiro e que a cada ano avançam para outra região do país. De acordo com a Associação Nacional de Vaquejadas, aqui é a outra, a ANP, são mais de 600 eventos por ano que reunem centenas de vaqueiros de ouro, vaqueiros de ouro, com descompostos pelos parques. No Nordeste, esse esporte é uma verdadeira paixão que cresce cerca de 20% por ano. a firma, o especialista da competição e por aí vai. Na verdade, é um grande negócio. E é um grande negócio ilegal. E que acontece, lamentavelmente, porque nesse país nós temos aí sim uma cultura de não se cumprir leis. a lei existe, mas é uma luta feérica para você tirar a lei do papel. e eu acredito, professor Romulo, que tivemos a oportunidade, e eu gosto sempre das nossas falas de dizer, não só problematizar, mas dizer o que é que podemos fazer. Eu acho que nós, que não ganhamos o direito do segmento, a discussão é uma discussão hoje na escada do direito, respeito demais quem tem suas predileções, quem gosta de MMA, quem gosta de vaquejar, mas eu tenho o direito de declarar e dizer que essas fatas me comodem, me alinem. E o que é o direito? Segundo o que Immanuel Kant dizia, é tentar conciliar as vontades das pessoas, tentar se buscar uma convivência harmônica. Pois bem, nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de constitucionalidade que dormita lá desde 2013. E o que é que nós podemos fazer com a sociedade? Provocar esse debate nas redes sociais, se organizar em Brasília, para que esta ação seja ligada. Porque o pensamento dominante do Supremo Tribunal Federal hoje é justamente que ninguém pode praticar esporte afetando o princípio e o máximo da preservação da natureza no artigo 215 da Constituição. Foi assim que o Supremo proibiu a farra do boi em Santa Catarina, foi assim que o Supremo proibiu a ria de gato do Rio de Janeiro e vai ser assim que o Supremo vai tomar sim a decisão sobre as vaquejadas do Nordeste. A ação já existe. Já está lá. Atacar essa lei da Paraíba, eu acho de pouco resultado, porque já existe uma lei estadual sendo atacada no Brasil. É centrar fogo naquilo que já existe lá. Os ambientalistas do povo do país, as pessoas que são simpáticas, que são protetoras dos animais, nas suas unidades federativas, nas suas cidades, se organizar e a gente fazer uma pressão social para que essa ação seja ligada. Porque eu tenho absoluta convicção por conta desse pensamento que já tem estabelecido jurisprudenciado o Supremo Tribunal Federal, que o direito é muito bom. Então, são essas nossas paradas para mim, e eu tenho muito obrigado e fico à disposição para os questionamentos. Eu acho que o mundo bom é aquilo que é bom para os vandos e para os animais. Muito obrigado. Aplausos 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 Não é esporte, não for e não será jamais. Assim como vinha de galo no esporte, etc. Mas eu gostaria de apontar aqui a responsabilidade individual de cada um. A primeira coisa que tem que ser feita é boicotar violentamente toda e qualquer atividade envolta tortura animal, boicotar quem promove, boicotar os artistas que fazem shows relacionados a esses eventos, boicotar as pessoas que patrocinam. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é muito importante colocar também que se existe uma suposta maioria que aprecia esse tipo de barbaridade, isso não legitima nada, porque a democracia não é nunca foi a vontade da maioria. Não é a vontade da maioria. A democracia implica bom senso e implica estarmos atentos para o desenvolvimento da sociedade, da ciência, do pensamento. E hoje em dia nós temos um conceito chamado estecismo, que é equivalente ao racismo, equivalente à homofobia, equivalente à misoginia, que é o desrespeito, a desconsideração pelos animais. Muitos podem não gostar do que eu vou falar agora, mas eu acho que esse debate tem que ser expandido para a questão do agolicionismo animal e do veganismo. Por quê? Vocês podem ficar espantados. O veganismo quer dizer que eu não posso mais comer carne, quer dizer que a onça pode me tomar, porque se eu não posso comer a onça? Bem, nós não somos selvagens, nós não estamos na floresta e hoje nós temos... Bom, eu sou vegetariano há 27 anos e vegano há 5 anos. E por que eu sou vegetariano vegano, no caso? Porque existe um fato, que é um fato indiscutível, que o ser humano não precisa de proteína animal para viver bem e com saúde. Pronto. Isso não é discutível. Se fosse discutível, eu estava morto. Eu sou extremamente saudável. Eu tenho 46 anos, eu fui 47, parei de comer carne aos 19 anos e eu sou muito mais saudável que a norma das pessoas que eu conheço que se entorpe de carne, das toxinas que vêm com ela. Bem, aí alguns perguntam, mas você acha que o índio não pode matar a paca? É claro que não. É claro que o esquimó não vai ocorrer de frio e fome para não matar a foquinha, para não matar a baleiazinha. É óbvio, eu não sou alucinado para dizer uma coisa dessas. Eu não estou propondo isso. Mas, da mesma maneira, na selva, na mata, é a lei da selva. E nós não somos selvagens. Nós estamos e devemos e temos a obrigação de estar acima disso. Então, eu acho que a mapejada, a farra do boi, as touradas, tudo isso são reflexos de uma extrema desconsideração, de respeito pelos animais não humanos, porque nós somos animais também, pelos animais não humanos. E eu acho que é muito importante que essa discussão, ela seja que o abolicionismo animal, a extinção do uso do animal como se fosse um produto, isso é fundamental, inclusive, à luz da ciência moderna. Vocês podem procurar, no grupo, enfim, na rede, existem provas de cientistas, provas concretas, existe um manifesto de cientistas britânicos, nacional, cientistas de destaque, de renome, afirmando que os animais, eles são seres sencientes, eles sabem o que acontece, eles sabem o que acontece, existem várias provas nesse sentido, isso não é mais um assunto passível de discussão. E esses mesmos cientistas, que comem carne, comiam, pelo menos, não sei, um deles, que assinou o manifesto, ele falou, eu estou realmente propenso, o meu objetivo é parar de consumir produtos animais, porque nós sabemos que, hoje em dia, com a tecnologia, com a agricultura que nós temos e tudo mais, é perfeitamente possível você viver bem, e melhor, não só bem, mas melhor, sem a proteína animal. Bom, e com tanta questão da vaquejada, eu fico me perguntando como as pessoas podem realmente se sentir bem vendo um animal sendo morto e torturado. Eu gostaria de entender, se tivesse alguma espécie de scan para analisar o cérebro dessas pessoas, o que se passa se elas, por um acaso, veem aquele animal que tem sangue, que tem óleos, que tem funções corporais, todas semelhantes às nossas, se eles acham que ele é de plástico, que ele é de madeira, que ele é de um brinquedo, eu tenho, realmente, uma grande dificuldade para entender isso. Por outro lado, eu entendo que o ser humano é influenciado. E eu costumo dizer sempre, eu não era um monstro quando eu era carnívoro, eu não era um monstro porque eu sou vegano. Isso é muito importante colocar. Veganismo, não é religião, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem a ver com a espiritualidade, pode ter a ver com algumas pessoas, mas não tem a relação necessária tomada disso. Eu, por outro lado, vejo o abolicionismo animal atualmente da mesma maneira como vejo o que foi o abolicionismo da escravidão humana. Muitas pessoas falam, mas os produtos animais, a carne, a vaquejada, todas essas atividades, elas são fundamentais para a economia, não é para a gente passar por? Bem, quando a escravidão estava para ser evoluída no Brasil, nós conhecemos essa história, sabíamos que os fazendeiros falavam que o Brasil ia quebrar, que não ia ter escravo para comer café, que o Brasil ia saber quebrar. Bom, a família já está com esse tempo, mas enfim. Essa desculpa esfarrapada de que não podemos mudar o paradigma do nosso tratamento para com os animais em função de um capitalismo sanguinário não me convence, porque a história prova que não é assim. Já se falou muito na época da luta pelos direitos das mulheres, ao voto, pela luta contra o racismo e pela luta contra a escravidão. Esses mesmos argumentos furados e repetitivos foram usados como se fosse um mantra perverso e muitas pessoas compram essa ideia. Então, eu recomendo, eu sugiro que quem tem essa insegurança em relação a nossa... Como eu vou fazer, por exemplo, aqui, inclusive, eu queria aproveitar. Eu sou carioca, sou filho de Piauiense, adoro o Nordeste, o Norte brasileiro, acho que o parque de vocês está levando muito disso, vocês têm descoberto isso até agora. E eu quero falar agora, eu não queria que seja entendido como um sagrado regional, de forma alguma, mas eu fiquei muito chocado com o que eu vi de burros, cavalos, magérgios, levando chicotada, carregando cinco, quatro pessoas, carregando carnes pesadas. Isso é uma barbaridade. Agora, isso acontece em Cifrotóquio, em Nova Iorque também, onde eu tolei, inclusive, por dois anos. Então, eu quero especificar bem que eu não estou falando de um problema da Tararela, de uma panela que existe em países, supostamente desenvolvidos e riquíssimos como os Estados Unidos. Então, da mesma maneira que no Central Park de Nova Iorque existem cavalos levando chicotada para carregar humanos, sem noção, com carruagens pesadíssimas, o mesmo acontece aqui, o mesmo acontece em Terezópolis, onde eu moro, subindo Rio de Janeiro, inclusive, eu me dei há alguns anos para as montanhas do Rio de Janeiro, o estado de Rio de Janeiro, na cidade de Terezópolis, e lá acontece isso também. Petrópolis. Petrópolis. Estou fazendo uma tristeza ainda de Paquetá, uma desgraça que acontece lá nesse sentido. Então, esse é um problema do novo e eu acho que é muito importante que nós prestemos atenção a isso, porque, bem, eu tenho isso tudo agora, estou falando isso tudo agora, mas eu mesmo já sendo digitareano há 10 anos, eu já fui em Paquetá com amigos meus, estrangeiros dos Estados Unidos para postar, alguma coisa, então, eu andei de carroça e não me tocava, eu não parava para pensar. Existe uma lavagem cerebral que a cultura promove e que nós somos vulneráveis a isso. Então, eu não quero colocar minha visão como uma visão acima de nada e quero deixar claro também o seguinte, algumas pessoas falam que o veganismo é uma arrogância, não, não, é uma arrogância e você se achar superior às mãos demais e achar que pode dispor deles ao saber o prazer. Isso é uma grande arrogância, o ser humano não é superior às demais e demais. Eu tenho gatos em casa, os meus gatos eles comem carne, porque eles são carnívoros. Nós somos, ou não vamos, nós podemos comer carne, mas nós não temos que comer carne. Experimentem, supostamente, esse negócio que estamos falando, experimentem só comer carne e não comer vegetais. E não tem que ativar a pessoa aqui. Agora, experimentem só comer vegetais. Bem, eu não tomava, eu não estou diente, eu e várias outras pessoas são provas disso. Ah, mas não pode ter isso, criança, eu tenho que comer como criança, se quiser, depois, que não tem nada. Não, 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 isso, tem amigos e amigas que têm filhos que são veganos do ventre, veganos, né, já estávamos, do ventre, que são saudáveis, maravilhosos, enfim. Então, eu acho que essa discussão da maquejada, ela precisa, em relação à pergunta, ela precisa evoluir para uma coisa maior em relação aos veículos animais que estejam de acordo com o certo que nós estamos vivendo, com as descobertas que nós estamos vivendo. e essa questão que o senhor citou em relação ao respeito à cultura, bem, eu, quando eu ouço essa coisa, temos que respeitar a cultura, eu tenho vontade de sair correndo, porque, bem, na África, em muitos países, cortam-se clitórios de meninas de seis, sete anos de idade, respeita, é cultura, uma obra, uma obra, e respeita a cultura, e isso. Quer dizer que, então, nós temos agora que envolve uma suposta cultura, respeitar a cultura de animais, respeitar a misogemia, respeitar a homofobia, respeitar racismo, desde quando? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de falar isso, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente bem-intencionada, muita gente sensível, muita gente ética, não pensa, não por maldade, mas porque a cultura, ela tem uma, ela exerce uma pressão muito forte em todos nós, e eu citei o meu próprio exemplo de java vegetariano, com dança, nas cavalsas, e do pecado disso. Mas, chegou o momento em que eu parei para pensar, eu parei para ler, para me informar, e me pede que caia a ficha. Então, eu convido a todos que estão aqui para pensar nesses fatores que eu estou contando e discutir isso com seus familiares, com seus amigos, espalhar esse questionamento, porque foi exatamente assim que nós, como a sociedade, deixamos de achar normal acorrentar negros numa árvore, num poste, e espancá-los, aceitá-los, enforçá-los, todas as coisas que nós sabemos, hoje nós temos isso tudo uma barbaridade. Eu tenho certeza, eu sou muito otimista, apesar de ser muito crítico em relação à nossa humanidade, eu também sou muito otimista, porque eu acho que assim como nós superamos a escravidão, pelo menos em parte, nós sabemos que existe escravidão pelada, mas isso escandaliza as pessoas, aquele fulano tem uma fazenda e tem um escraute, mas isso não é bonito, isso é ilegal, isso choca as pessoas e tem que chocar mesmo. Então, eu não acho que vai acabar o mal do mundo, isso seria ingenidade, seria coerido da minha parte, mas eu quero uma sociedade na qual seja um escândalo o maltrato animal, tanto quanto a escravidão. E eu quero observar uma última coisa para encerrar essa parte da minha fala, que é os matadores se tivessem paredes de vidro e quem come a carne. Eu quero observar que em umas estufas onde se plantam vegetais, as paredes se dividem, todo mundo vê o que acontece lá. E eu gostaria de convidar a quem gosta muito de um bifinho, de um churrasco, eu gostaria de convidar a traçar o começo do churrasco assistindo cenas de um matador e vendo de onde vem aquele bifo, de onde vem aquela carne, o que significa aquilo. E bom apetite. Dorei. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Uma CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que se저ысca um depoimento breve de como é possível que eu sou robara,сть vegetariano com a possibilidade de comer cem caricles noitors E, gente, o que não falta é o livro. Por exemplo, tem um chamado mais vegetais que nos carnes, que pega todas as receitas que existem, que vai desde feijoada até moussacar greve, que é feita geralmente na caixa de corteira na vida, e ensina como fazer culto na versão vegetariana. E, eu digo, eu apresento assim, um cara chamado de livro que dizem assim, não é possível, é melhor do que o prato original. Não é muito melhor do que o prato original. Então, a questão de sabor é muito mais saboroso. E, se é uma questão de preço, é mais barato. É mais saudável. Obrigado. Aguardo a salvação. Obrigada. Boa noite. O palestrante, quando falou que o Luiz Chambon nos comprovou a ter um olhar mais humano que os animais, nos veio à cabeça um comentário que eu vi recentemente de um jornalista respeitado da violência que está acontecendo ultimamente, nos estávamos aqui de volta, ele ampliou esse comentário, dizendo que o ser humano está desumano. Eu trabalho na saúde, toda hora nós estamos falando, vamos fazer um parque humanizado, vamos fazer um atendimento mais humanizado, como se isso não fosse um característico nosso. Então, eu convido que a gente amplie o nosso olhar para a violência em geral, não só a respeito dos animais, mas a violência do homem contra o homem. Eu acho que essa visão a gente tem que ter ou se mata por uma briga, um sinal de trânsito, ou se mata por um estádio de futebol. Então, acho que a gente tem que realmente pensar que nós somos seres humanos e tem necessidade de contar. Então, obrigada. Zé, Ana. Boa noite. Eu sou boa, porque a gente está ligando há mais de um ano. E já tentei duas vezes que estão na pegada, só que tem um problema, na indústria farmacêutica, que não há alternativa. A maioria dos produtos são fechados e têm derivados de animais. Então, isso meio que me travou em relação a isso. A alimentação guarda conseguindo. Mas produtos de higiene, por exemplo, e da indústria farmacêutica, foi bem difícil. Então, eu queria saber, independente do seu sobre isso, como você faz? O pessoal? Beatriz. Beatriz. Não existe ninguém no mundo que seja 100% vegano. Impossível. Se você pisa numa formiga, sem querer, enfim, não existe isso. É um processo. Eu venho, recentemente, substituindo vários cosméticos por causa disso. sem essa questão da indústria farmacêutica, os remédios, não é necessário que eles sejam testados, nós também temos isso, mas eles são testados assim mesmo. Então, assim, eu não tenho nenhuma culpa de, se eu tiver que usar um remédio que ele foi testado, eu não vou deixar de usar esse remédio porque ele foi testado, porque ele foi testado apenas pela crueldade e pela ganância dos seres humanos e não por uma necessidade. Então, o que eu quero dizer com isso é, o remédio, ele não é necessariamente fruto de tortura animal. Essa tortura, ela aparece por outras razões, por mais sabedores, e por mais nada. Então, assim, eu acho que é muito importante que o veganismo, ele seja vivido de uma maneira não paranoica, de uma maneira prazerosa, de uma maneira alegre. Eu quero enfatizar que o veganismo não é ódio à humanidade. Se você tem, por exemplo, existem pessoas como a gente barroco, que é uma mulher ridíssima, que eu gosto dela como matriz, como cantora, mas ela é uma fascista, ela defende os animais, ela é racista, ela é homofóbica, ela é visógena, então ela não é uma voz digna de defender os animais. Eu acho que é muito importante fazer essa diferenciação, porque tem muita gente, tem algumas pessoas, que elas usam os seus supostos a mortes dos animais como apenas uma capa pelo seu ódio à humanidade e seus problemas com os adultos. Então, assim, mas, por não é o ponto que você está se vendo, eu acho que é importante não ficar paranoica e trazendo as coisas dentro da sua possibilidade, certo? e eu vou botando progressivamente produtos e empresas que testam e procurando alternativas e vou te dizer que tem cada vez mais alternativas, até mesmo aqui no Brasil. Se eu descoloro o meu cabelo, existem marcas, Almond, que é uma marca que não testa animais, a Nivea, a Nivea parou de testar animais, então, saldoide antibacteriana, que é uma coisa que eu uso, eu usava aquele retóxido, uma coisa óxida, que eu escrevi o nome, testa, Nivea não testa. Então, sobre a questão de se informando, tem vários sites legais, com essas informações de quem testa, quem não testa, e avançando pouco a pouco, sem ansiedade, com tranquilidade, eu acho que é uma melhor maneira. Boa noite, Boa noite, eu junto com a minha esposa, também, a gente é o presidente da Código Associação de Deputados de Marques da Nivea, tem provércio de gestão anual, nessa área, já há um teste, rodamos algumas cidades da Paraíba fazendo palestras, e eu queria saber para vocês o seguinte, eu nasci em uma cidade muito pequena, onde era cultura, o vaqueiro, pastorar o carro, como a gente dizia, mas sem os tratos. E meu pai sempre me ensinou, colocou que não devia mal tratar. E um dia, sabe por quê? Eu cheguei com a, quando a gente tinha um cacimbão, para quem não quer esse cacimbão, no curso, e tinha uma cobra, uma cobra preta. E eu fiquei com medo. E ele me fez, pode pegar. E você faz muito mais mal a ela do que a você. E eu fui, peguei, e vi que ela me fazia mal. E, hoje eu vejo que muitos de nós colocamos a responsabilidade do bem-estar, do cuidado, do poder cortar algo, do educar nas crianças. e muitas vezes, as crianças vivam com essa responsabilidade nas costas, que é uma responsabilidade extremamente grande para ela sozinha, enquanto o irmão mais velho, o pai, está aí, nem sequer dando bola para o que a criança está dizendo. Então, o que é que vocês acham? A educação tem que ser só com as crianças ou com muitos jovens e adultos que, nesse momento, escutam o bem gostoso, amor de soca, soca, soca. Muito obrigado. Bom, então, a gente chega ao final aqui do nosso debate. Pois é, eu entendo a pedido, isso é muito, 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 muito. Ele perguntou se a gente deve ensinar só as crianças ou os adultos. Eu acho que, realmente, é uma coisa para crianças, adolescentes, adultos, em geral. não é uma coisa que tem que ficar só com as crianças. É muito fácil querer educar a próxima geração e tirar o bem por fora dos modelos. É, o que eu queria, o comentário que eu quero fazer é o seguinte, é porque no Brasil, eu vivo assim, uma falta de instrução dos nutricionistas que leva muita gente a pensar que realmente precisa da proteína normal, mas, na verdade, ela não é necessária. Ela até traz malefícios, na verdade. E eu acho que mudar essa concepção dentro do direito, dentro da nutrição, é muito importante para que mais pessoas se tornem veganas e mais pessoas tenham consciência de desmatar o animal que está pensando. Boa noite. mais um comentário a respeito do fato para dizer campinense que sou pequeno, meu pai me levou para assistir uma vaquejada. Então, o que aconteceu? Na dita vaquejada, o vaqueiro pegou o boi pelo rabo, como ele costuma, e pegou o boi. Na ocasião, o boi perdeu o rabo. Para variar, o boi saiu correndo, assustado depois eu procurei saber do meu pai o que aconteceria com o boi. Ele disse que o boi não serve mais para nada, vai ser aposentado. Em rodeios, quando um boi cai, um algeio naquele salto que ele dá, quebra a pata, ele vai ser sacrificado. O cavalo que tanto acompanha o vaqueiro no rodeio ou na vaquejada, se mexe frado, ele também não serve mais para nada, ele vai ser aposentado. Que aposentador é essa depois de ter passado o sacrifício? Bom, antes de eu vou fazer uma pergunta para mim e eu mesmo vou responder. A pergunta é assim, como eu posso participar do Fórum Municipal de Proteção de Dente Animal? Esse fórum é aberto para as pessoas que estão na causa. Nós nos reunimos regulatriz para a Câmara Municipal, geralmente às quatro cedas. Então, as pessoas muito agradeçam para a gente o vereador e o próprio dos nossos companheiros que estão aí, o Rodrigo, tem que saber uma paginazinha lá no Facebook. É bom vir, é bom ficar revoltado, mas é melhor ainda atuar, mas ir para mudar essa realidade. Agradeço a gente aqui, a professora. Muito obrigada. E, desde que foi, a enfermista do Arquivês. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.